Ó Jesus Redentor, do Universo Senhor, Verbo Eterno do Pai, luz da luz invisível, que dos vossos remidos, vigilante cuidais. Voz artista do mundo, e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno, seduzir os remidos, pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sono e a calma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, porque em Deus fez o mundo, e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós irás sobre os vivos pelos séculos. Amém. Amém. Amém.